Sabe por que o Santana Espaço e Vida é um sucesso absoluto? Primeiro, pela localização, fica em Santana. Depois, pelo apartamento em si, a área de lazer, porque são mais de 6 mil metros quadrados em duas torres e o preço pra qualquer andar. Vou explicar devagar pra você, tá? Primeiro, o Santana Espaço e Vida fica na Avenida do Guacá, 887. Próximo de colégios, faculdades, hipermercados, Shopping Center Norte, La Center, próximo a Voluntários da Pátria, Conselheiro Moreira de Barros, fica em Santana, uma localização ótima. Um apartamento, três dormitórios, uma suíte, sala com dois ambientes, varanda, duas vagas, está pronto pra você morar. Lazer mais de 6 mil metros quadrados, só com duas torres, quadra poliesportiva, solarium, piscina adulto infantil, dois playgrounds, salão pra ginástica equipado, salão pra festa, salão pra jogos, sauna, dois quiosques com churrasqueiros, toda essa área é equipada. E qualquer andar custa 129 mil reais. Então, por isso, é um sucesso. Você vai até lá no final de semana, leva toda a sua família, e olha, pensa no seguinte, a família precisa de espaço, mais de 6 mil metros quadrados, um espaço fantástico pros seus filhos brincarem com segurança, 24 horas, com tudo que você precisa. E tá pronto. É só ir lá fechar o negócio, pega as chaves e sai pra felicidade morando no Santana Espaço e Vida, tá? Vou passar o endereço pra você ir correndo, hein? Avenida do Guacá, 887, em Santana. Amplamente financiado, você pode usar o seu fundo de garantia na Chaves. Incorporação e Construção e Companys e Vendas Lopes. O telefone é o 3067-0000. Santana Espaço e Vida é um sucesso. Só falta você ir lá.